Ainda foi registrado no Nordeste Mineiro, dessa vez no Vale do Jequitinhonha. Kirlay Miranda Lopes, de 22 anos, esse que aparece na imagem, ele foi morto por disparos de arma de fogo no meio da rua. O caso foi registrado em Araçuaí e quem vai falar sobre isso é o Fantoni Peço. É, Fantoni, a gente agradece aí a sessão das imagens e a gente vê ali, não só no meio da rua, mas no sol quente também, né, Fantoni? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicomédias, esse é o segundo homicídio do ano na cidade de Araçuaí e o que intriga é a possibilidade, veja bem, Nicomédias, é a possibilidade que o Kirlay tenha sido assassinado por engano. Há essa possibilidade, a polícia está trabalhando com essa possibilidade, por quê? Porque a vítima não tinha registro policial, era uma pessoa que, segundo os populares, tinha bom comportamento social, era trabalhador, estava fazendo serviço durante toda a semana e na tarde de ontem ele passava pela rua Salinas, montado em uma bicicleta, quando, segundo informações de testemunhas, um homem ou motocicleta se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo. O Kirlay, ele inclusive desceu da bicicleta, tentou correr, mas infelizmente já estava ferido de forma fatal e caiu na rua Nuno Cunha. E aí a polícia foi acionada, mas quando chegou ao local não conseguiu identificar quem é o atirador ou a motivação do crime. Entre as possibilidades, Nicolamedes, entre as possibilidades, em se considerando que a vítima foi morta por engano, o alvo era outro e pode ser aí o segundo crime registrado com envolvimento pelo tráfico de drogas. Não que esse rapaz, vamos deixar isso bem claro, não que ele fosse envolvido ou que tivesse alguma ligação. Essa é uma das vertentes que a polícia, uma das formas que a polícia está a pesquisar o que aconteceu. E aí, nesse aspecto, Nicolamedes, importantíssimo a participação das pessoas. Era realmente uma pessoa, um trabalhador, então vamos acionar o disco de denúncia 181-190-197 para identificar quem é esse atirador. Mas vão ser verificadas as câmeras de segurança do local. Esse crime aconteceu na parte antiga de Araçuaí, conhecido como Centro Velho. E não se sabe o que aconteceu, mas que tem que ser localizado. O cidadão responsável pelos disparos, isso tem Nicolamedes. E a polícia está desde ontem se desdobrando, não só a polícia militar, como também a equipe da Polícia Civil, sob o comando do delegado Ciro Roldão, para tentar localizar quem é o atirador, por que ela atirou, se realmente há informação de que o alvo dele estava próximo à passagem dessa vítima. E aí sim, essa pessoa que seria o alvo é uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas, com outros crimes na cidade, já esteve presa. Então existem pelo menos duas possibilidades, duas versões para esse crime. E agora vai depender evidentemente da população ajudar. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não, Nicolamedes. Isso aí, Fantônia, através do 181-190, é para tentar chegar na autoria. E claro que a polícia também vai utilizar aí de câmara de circuito de segurança, de alguma loja, de alguma residência próxima ao local do crime. E aí é que vai ter se desenrolar. Depois de localizar os autores, vai saber se esse realmente era o alvo, ou se seria outro alvo, o que seria outro. O fato é que um homicídio, independente de ter errado o alvo, é uma execução. É uma execução, a pessoa tem que responder. Tem que responder. Obrigado, Fantônia e Peço.